Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente, para mais uma super indicação agora para vocês. Parceria nova aqui do canal, então novidades com achadinhos aqui que eu sei que vocês amam, tá? Eu estou aqui no Alta Zora, gente, do lado aqui do Moda Center, que é o novo polo que abriu, né? Para quem não conhece ainda, e tem novos fabricantes incríveis aqui para vocês conhecerem. E claro que eu vim trazer os melhores aqui, né, gente? Vou passar já o contato para vocês, eles trabalham com moda íntima, tá? Masculina. Tem também camisas assim UV, perfeita. Olha, gente, então deixa eu passar o contato aqui, ó. Eles ficam aqui, pessoal, no Altas Horas, na Rua E, Box 93, tá certo? Tem também aí o Instagram para vocês aproveitar e seguir eles tudo direitinho. E o número para vocês falarem é esse daqui, gente. Esse que eu risquei de caneta, vocês não falem nesse. Fale nesse daqui, ó, que é o DDD 81-9890-37474, tá certo? Eu estou aqui, pessoal, na Membró, como vocês estão vendo, né? Então, vou mostrar para vocês aqui cuecas de ótima qualidade, gente, de verdade. Tem também brusas UV que eu vi aqui, né? Mas, gente, é incrível a qualidade que eu já estou vendo. Eles também tem infantil e tem também adulto, ó. Tem tanto lisa como também estampada. Agora, olha a qualidade, minha gente. É poliamida isso daqui, né? Poliamida e microfibra, né? Olha, gente, que incrível. Quais os valores, amigo, dessas cuecas? Elas estão em R$10,00, tá claro. R$10,00, gente. É a fabricação própria, né? Isso. Aí já vem tudo com a logo deles, assim, ó, tá vendo, pessoal? E mesmo que fabricam, agora, a qualidade é incrível. Deixa eu mostrar essa daqui para vocês, ó. Tá vendo? Tem elasticidade muito boa. Essa daqui é aquela de poazinha. Ó como é que é aqui a costura deles em cima, tá vendo? O acabamento da peça, que maravilhosa. Aí fica R$10,00. Quais são os tamanhos? Ela tem do PP da infantil até a esterjeição. A PP infantil fica quanto? Ela fica de R$7,00. R$7,00. Aí, no caso, tem a PP infantil até a... Extra GG adulta. Extra GG adulta, gente. No caso, essa aqui fica R$7,00. Ai, gente, como é macio o tecido. Muito gostoso, sabe? Olha o acabamento, tá vendo? No poliamida, como eu disse para vocês, e também microfibra. Ó, tem aqui, ó. Num adulto tem várias cores. Olha a cartela de cores como é incrível, tá vendo? É muita variedade, viu, gente? De verdade. Aí, vem assim também, ó. Num pacotezinho, para quem quer, né? Porque já vem toda embaladinha, é bom para presente. Essas assim fica quanto no pacote? Assim, ela fica do mesmo valor, de R$10,00 também. Fica assim. Então, você pode já comprar tudinho assim, já vai direitinho para vender por R$10,00. Minha gente, como é legal isso para presente. É extraordinário, né? O pessoal gosta muito, às vezes, para presentear, dar lembrancinha. Então, ó, R$10,00 já vem assim, num pacotezinho, fica perfeito, tá? Como ele disse, tem até o extra cheio. E eles lisam assim, ó, com várias cores. O acabamento das cuecas são incríveis, tá, gente? Ó, vou mostrar as cores que eles trabalham aqui. Tem lilás também, ó, amarelo, a preta. Olha como é a costura dela na parte da frente, tá vendo? Aí tem também essas estampadas, né, pessoal? Que o pessoal também gosta. Tem variedade de estampas, tá? Essas também fica de R$10,00, amigo? Não, as estampadas são de R$7,00. R$7,00 num adulto, tá, gente? E, ó, essas daqui são as de microfibra, não é isso? Isso, só que elas são de poliéster. Ah, são poliéster. Olha, gente, tá vendo? R$7,00, são também até o extra G? Isso. Até o extra G também, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que podem comprar com eles, tá, pessoal? Eles vão enviar pra vocês através de excursões, correio e transportador a partir de quanto mesmo, amigo? 20 peças, tá? Vocês comprando 20 peças sortidas, eles já vão enviar tudo direitinho. Tem também essas aqui, ó, que elas são maiores, né? São aquelas cuecas maiores. Ela é ótima, minha gente. Isso aqui é bem bom mesmo, o material, sabe? A lycra desse. Esse também fica R$10,00, não, né? Não, ele fica de R$20,00. R$20,00, sabe? Aquele mais shortinho, né? Aquele mais compridinho, tá? Aí fica R$20,00 esse modelinho aqui. Aí tem também, gente, essas camisas UV, tá de quanto, amigo? Tá de R$30,00. R$30,00. Que tecido é esse? É de limpo e poliamida. Poliamida. O UV, gente, é muito bom, sabe? Poliamida de verdade. Eu gosto demais do poliamida. Porque é uma tela mais macia, que tem um toque suave. Minha gente, e sem contar que é um modelo muito diferente essa aqui de camisa UV. Tá de quanto? R$30,00. R$30,00, gente. Mas poliamida, vocês sabem, né? Que vale muito a pena. E essa tem um modelo diferenciado. Eu nunca ouvi desses modelinhos assim, não. Tá muito bonito o detalhe dela, sabe? E a fabricação deles também, tá? Aí, pessoal, eles ficam aqui localizadas. Como eu falei pra vocês, na rua é, no box 93. Ó, tem aqui já a marca, é bem fácil pra vocês encontrar. Ó, o Membro, olha aí, tá vendo? Pessoal, não esquece, quando vocês falarem com ele, que vieram através do canal, o seu fornecedor aqui com o Iral. Porque isso sempre ajuda bastante, né, gente? Trazer as novidades aqui pra vocês, tá? Mas vale muito a pena, gente. Então, solicita o catálogo. Nesse número aqui, que eu vou deixar pra vocês, na descrição do vídeo, junto com o link do WhatsApp. Que é o DDD8, tem o 989037474. E vou deixar também o link do Instagram já pra vocês aproveitar e seguir eles lá também, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Se vocês não forem inscritos, vai estar sempre acompanhando as novidades por aqui, tá certo? Então, é isso, meus amores. Até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!